Após um drama nas eliminatórias da Copa do Mundo 2026, o Brasil ficou na repescagem, a quinta posição. E com isso tivemos dois jogos emocionantes no último episódio contra a seleção australiana. 2x2 no Brasil e 2x0 lá na casa dos caras. Com isso a seleção brasileira conseguiu a vaga finalmente para a Copa de 2026 e caiu num grupo, entre aspas, mais ou menos. Com Canadá, Turquia e Polônia. Se bora então enfrentar os poloneses, na teoria a seleção mais difícil desse primeiro jogo, desse primeiro grupo. E olha só, Neymar de meio atacante, Antony na direita, Vini na esquerda, Hendrik segue de centroavante, apesar das críticas, né? Ele não está fazendo um bom jogo ultimamente. Temos aí o Arana pela lateral esquerda, Casemiro e Paquetá de volantes, Emerson Royal na direita e a dupla de zaga Marquinhos e Militão. E como vocês sabem, o Alisson perdeu a vaga nos últimos jogos, o Ederson é o goleiro titular. E a gente fez a convocação final no último episódio também, convocando os 23 e são esses que estão na tela. O canal que é emoção, emoção de verdade e aqui você já sabe. E não temos reset, perdeu, perdeu no grupo B, no grupo A ou até no G onde estamos, volta pra casa. São 3 jogos, 3 decisões pro Brasil, a escalação tá aí na sua tela. Os poloneses tem Robert Lewandowski como principal craque. Detona a esmurra, arrebenta o botão do like. Se é novo, seja muito bem-vindo, já se inscreva, ativa o sininho e me siga no Instagram. Lembrando que a gente tá sem webcam hoje, justamente pelo que eu já postei lá no Instagram. Eu fiz um transplante capilar e o meu rosto tá muito inchado, véi. Tem que esperar pra poder voltar a usar boné, que é a nossa clássica aqui do canal. Ou quem sabe deixar o cabelo crescer mais, né? Já que eu tive que raspar ele na zero, estilo Ronaldo Fenômeno, em 2002. Bola rolando, vamos pra cima. Agora é decisão, é Copa do Mundo, molecada. Já tem a Polônia chegando, já era o leva, né cara? Ah, tem que chegar duro nos times dos caras. Time europeu não existe nenhuma seleção fraca, todo mundo ali é difícil de ser parado. Goleiro Ederson já pega, vamos tentar sair bola com a Arana. Tem espaço aqui na esquerda, marcação dos poloneses. Ah, não pode forçar um passe desse no meio, né? Isso aí se aprende na categoria de base. Cruzar a bola ali na saída é sempre chamar o adversário ou dar uma bola de graça, como aconteceu agora. Vai que atua Ederson. Arana, Arana. A gente deu um vacilo gigante com ele, molecada. Vamos concentrar mais, tentar um pouco mais de jogadas, mas sem arriscar tanto ali na saída. Bola sobrando ainda com os poloneses. Paquetá, carrinho só na bola. Ele tá sendo criticado, mas parece que tá jogando começando bem essa Copa. Aí o Antony, esperou o Hendrick, agora Hendrick! Gol do Brasil é dele! Hendrick! A revelação palmeirense, que já tá com 16, 2026, ele deve tá com 19 a 20 anos. Soltou uma pancada de fora da área na tabelinha com o Antony. O Brasil começou dando medo, dando susto na gente, mas aí o ataque resolve funcionar. E de onde era mais criticado, né? Garoto Hendrick, muito questionado nessa vaga de titular. Ele vai buscando, ele vai tentando e solta essa bomba que o goleiro não chegou nem perto. O Polone agora vai ter que pressionar ainda mais, né? E o Arana segue entregando o Paçoca. O Arana não tá bem, cara. Iniciou muito mal, tá pressionado ali. Parece que ele não tá conseguindo saber, né? Jogar, botar o seu futebol em campo. Aí o Ney, do Ney pro Antony. Olha o Vini pedindo, hein? Forçando o passe ali, mas se passasse, o Vini ia tá tranquilo na frente. O Brasil segue marcando, a gente vai na saída de bola sempre, pressionando pro adversário não ter tempo de pensar em alguma jogada. É marcação sobre pressão, literalmente. E olha o Paquetá, molecada. Com o Casemiro. Aí o volantaço da Celesta, na sua última Copa do Mundo. Trabalhou com o Hendrick, dele pro Antony. Daí saiu o gol brasileiro. Só que agora não, né? Agora a gente forçou demais o passe, o dribbler ali pela ponta. A Colônia segue dando balão. Tá chegando o Lewandowski que tava esperando ali, mas até agora uma bola perigosa com ele não tá chegando, né? O craque polonês não tá recebendo nenhum passe. Aí o Casemiro forçou no Antony. Já consegue o giro. Trabalha no Malvadeza. Se tá marcado, ele toca pro Neymar. Dentro da área o Ney. Olha o camisa 10 da Celesta. Rolou pro Hendrick, tentou virar, voltou. Bateu no Ney. É tiro de meta. O goleirão Chesney faz a ligação direta aí pro Leva. Ele tenta brigar, ficou no chão. Na disputa com o Paquetá, melhor pro Brasil com o Casemiro. E pode ter mais um ataque, ó. Vamos pro fight. Vamos pra individual. Botou na frente. Segura o Malvadeza que eu quero ver. Linha de fundo. Rolou pro Hendrick. Prepara pro chute. Bote sensacional do zagueiro polonês. Ele literalmente tirou um gol do Brasil. A gente já preparava o chute com o Hendrick. E tá aí o Vini Malvadeza. Que arrancada no finalzinho do primeiro tempo, rapaziada. Vamos atendendo os pedidos. Galera falando. O Hendrick jogou, fez o gol e tal. Mas ainda não é aquele cara pra gente confiar os 90 minutos. Galera sempre pede. Então vai que vai. Temos aí duas opções. Três, aliás. Matheus Cunha, Richarlison e o Gabi. O Gabi caiu na alegria da galera no último episódio. Então vamos de Gabi, Gabi e gol pro segundo tempo. Bora ver o que vai acontecer aí na segunda etapa. Polônia vai ter que partir pra frente. E a gente tem agora o Gabi e gol que é matador. Pra tentar matar literalmente o jogo, né. Fazer o segundo gol ali e vai acabar com eles. Boa, bola enfiada pro Antony. Ele vem. Dois em cima. Vai o Antony. Segurou, prendeu. Tentou mais um giro. Tá marcado. A gente foi fominha demais. Tinha que ter rolado pro meio da área. E aí vem o Leva. Carrinho só na bola. A defesa brasileira não tá brincando. Marquinhos chegou muito bem. Olha o Arana. Esticou lá no Vini. Chama pro 1-2 com o Ney. O Arana melhorou aí no segundo tempo. Tá melhor e no finalzinho também. Finalzinho do primeiro tempo. Gabi e gol tenta carregar. Voltou ela pro Antony. Olhou de frente. Olha o Ney. Dá pra chutar. Capricha Neymar. Neymar Júnior. Lá do outro lado do estádio. Tem balão, hein. Quinze minutos. Guilherme Arana briga. Bola sobra. Piatek tava ali. O Brasil pega e o Brasil desce. Vem com o Gabi. Chama ali um-2 com o Antony. Vai pra cima deles. Antony botou na frente e passou. E tem espaço. Vai o brasileiro na direita. Já fintou o primeiro. Já passou pelo segundo. Quer fazer o gol. Busca o Antony. Bola volta ainda. O Gabi tava nela. Mas o Chesney tirou do pé dele. Incrível, mano. Vamos lá, Brasil, de novo. Bola sobrando com o Emerson. Emerson Royal pro Kazé. Kazemiro Paquetá. Fintou. Foi aonde? É onde você vai, meu adversário. Paquetá limpa bem. Toca com o Gabi. Aí o Kazé. Kazemiro pro Gabi de novo. Foi pra frente e vai bater pro gol. Defesa polonesa esperta com camisa 2. Vamos, Gabi. Tapa no Paquetá. Vai, Paquetá. Vai, Paquetá. Ah, que isso. Era colocada no R2. Mas aí, o chute foi até na altura certa, né? Mas a direção deixou a desejar. 22 minutos de jogo. Kazemiro Paquetá. Vini, Júnior. Vini, Júnior. Vini, Júnior. Vini, Júnior. Vini. Vai, Vini. Vai, Vini. Rolou. Ah, mano. Demoramos tocar pro Gabigol. Eu apertei ali, mas a defesa tá muito esperta, né? É nível máximo do Bomba. Bola com o Piatek. Não passa do Emerson, mas aí tem falta de ataque. Antony segura firme e toca no Kazemiro. Pode até bater, mas não dá, né? Tá muita gente ali na frente. Vini, Júnior. Fintou primeiro. Já olhou. Rolou pro Antony. Não passa. Kazemiro. Demais. Sensacional no bote. Antony. Na habilidade. O camisa 19 tá comendo todo mundo no drible hoje. Vai achando espaço. Tentou a finta e descolou o escanteio. É o último lance do jogo. Brasil estreando com o gol do Hendrik. Vai conquistando a primeira vitória. E aí, sem nenhuma pressa, já rola ela pro Antony. Vai pintar o segundo. Tá dentro. Gol do Brasil. É do Braza. É de Antony. É da Celesta. A seleção brasileira estreia na Copa de 2026 depois de ser muito questionada com uma vaga só na repescagem diante da Austrália. E só lá na Austrália, né? O Brasil empatou em 2x2 no Brasil e venceu lá por 2x0. Agora estreia muito bem contra, na teoria, a melhor seleção dessa primeira fase. A Polônia. Brasil 2x0. Vai acabar o jogo, hein, rapaziada? É isso que acontece. Fim de papo. A Polônia cai diante do Brasil. Lewandowski não viu o cheiro da bola. A gente jogou muito bem. O Antony destruiu. Deu uma assistência pro Hendrik e fez o segundo gol. E olha o que aconteceu, hein? A Turquia também bateu por 2x0, 2x1, aliás, 2x0. A seleção canadense. Então, o Brasil e a Turquia liderando empatadíssimos no Grupo H. Marrocos venceu a primeira. França e Uruguai empataram. Olha o Marrocos, cara. Até na Copa de 2026 eles surpreendem e bateram a Alemanha. Será que o futebol alemão vai ficar de fora de mais uma oitava de final? No Grupo A tem Inglaterra e Estados Unidos vencendo. Os States amassaram, né? Destruíram a Itália com um a zero chorado. Mas são três pontos do mesmo jeito. Hungria venceu no Grupo B. Costa Rica e Costa do Marfim empataram. A Colômbia que perdeu. Olha a Arábia Saudita. Goleou 4x1 a seleção africana de Senegal. E México e Croácia empataram. Escócia venceu a Coreia. Holanda e Egito empataram. Japão e Bélgica venceram no Grupo E. E no Grupo F, Camarões e Argentina também triunfaram. Então vamos lá no estádio monumental. Encarar mais um adversário na segunda rodada. E vocês estão ligados. No caso de vitória diante da Turquia, a gente garante a vaga para as oitavas de final. Não na primeira posição, nem na segunda. Ainda não vai se saber. Mas é certo que a gente estará nas oitavas. E vem o Brasil. Bola para o Ney. Escapou pela ponta. Ele que está com o meio atacante. Contou com a sorte. Não adianta cruzar muita bola aqui no bomba. Porque normalmente a defesa rasga. Mas vamos experimentar essa com o Emerson. Caprichou. Fechadinha. Era no Anthony. Neymar no córner. Já bate curtinha para o Anthony. Tem marcação. Vamos distribuir no Emerson. Vai para lá que eu vou para cá. Chamou o Hendrick. Olha onde está o garoto querendo dar o chute. Soltou a bomba. E ela vai morrer em escanteio. Mais um. Daí tem direto. Dá nadinha para fazer gol olímpico. É esse tal de Neymar. Ele vem para a bola. Fechadinho. Tirou o goleiro. Tirou o zagueiro. A gente tinha passado pelo goleiro, cara. Seria um gol olímpico do Neymar. Lembrando que em várias e várias outras séries anteriores aí. A gente já fez gol de escanteio. O famoso gol olímpico. E vamos lá de novo. Neymar. Caça a caça com o Emerson. Bola volta. Vem para o fight. Acha espaço. Aí o Kazé. Do Kazé para o Hendrick. Tentou passar. E se passasse do primeiro, era caixa. Mais uma para o Anthony. Volta ela no Ney. Vamos achar espaço quem vem, cara. Está marcado ali. Inicia a jogada no Paquetá. Devolveu para o Ney. Do Ney para o Malvadeza. Malvadeza em cima dele. Já tem o Ney pedindo. Tocou de primeira no Anthony. Explode na marcação turca. E era uma boa jogada. Chute ali já tinha endereço. Tocou no braço ainda, né? Era para ser pênalti, juizão. Bola a coxinha aí para o Anthony. Vai. E do jeito que ele gosta. Aí é chamar para tomar, pai. É chamar para tomar. É gol do Brasil. Gol de Anthony. O segundo dele na Copa. Participando dos três gols brasileiros até o momento. Com dois gols e uma assistência. A jogadinha manjada do PS2. Ela não falha. E quando uma defesa dá espaço, então, é pedir para tomar lá dentro. Aí tem mais uma bola na área. Era a Turquia chegando. O Neymar deu uma canetaça. E já puxou o braço para frente. Segura o Ney. Tem bola no Anthony. Vai estar com cheiro. O cheirinho de segundo gol. Anthony dispara. Olha para o meio. O cruzamento não passa. E a Turquia se livra de um super contra-ataque, hein? Pegamos na velocidade aí com o Neymar e o Anthony. O Brasil está amassando, irmão. Seguimos naquela, né? O centroavante às vezes não aparece tanto. O Hendrik cansa muito. Vamos agora de pombo no segundo tempo. E eu vou colocar o Coutinho? Não. Vou colocar o Gerson no lugar do Lucas Paquetá. Vamos ver se o Gerson joga melhor aí. Lateral direito, o Selic vem para a cobrança. Olha o que eu falei. Testa lá dentro. É gol do empate da Turquia. Camisa 22 chegou igual um louco. E tem nome de artilheiro brasileiro da Copa de 94. O Bebeto empata o jogo nessa testada. Desarmada a hora que a gente foi tentar girar sobre a marcação. Casemiro pega, mas já perde. E a Turquia desce. Olha a Turquia. Se animaram, né? Empataram o jogo. Estão vindo com tudo. Guilherme Arana. Bem demais no corte. Aí o Malvadeza com o Ney pode ser o contra-ataque. Mas também foi desarmado. Eita que o Brasil não está conseguindo botar essa bola no chão, né? Tem que trabalhar. Tem que ter calma. Mas ao mesmo tempo tem que ir para cima. Porque senão não sai o segundo gol. Gerson fez a falta ali. O Selic vai bater direta. Olha onde essa bola foi. Passou ventando a gaveta. Está com cobrança do lateral. Emerson Royal não pega. Voltou. Aí tem perigo. Olha a cabeçada. Meio fraquinha, né? O Ederson bota no chão e sai jogando. Vamos lá, Brasa. Pode ser agora, hein? Gerson. Bola para o Vini. Vai encarar. Já deixou no chão e pegaram ele. É para cá. Estão na hora, juiz. Não é nem para pensar. Vini Jr. comeu camisa 8 ali no drible. E ele teve que apelar feio. Porque já estava sem pai e sem mãe nesse lance. Antony tenta escapar na direita. Dois em cima dele. Aí faz a jogadinha com o Gilles. Charlson. Ele e o Vini. Para bater, não bate. Bola está viva em campo. Militão. Vai acabar o jogo. O Brasil não pega a sobra. Juizão olhar para o cronômetro. Vai apitar o fim da partida. Ou a Turquia vai ter mais uma chance. Bola está pingando. Está um bate e rebate no meio campo. Pode acabar, juiz. Acaba essa bagaça. A gente jogou mal para caramba. Richardson toca fim de papo. Em empate. Brasil e Turquia 1x1. A gente vai para a decisão. Para o terceiro jogo. Para saber se vamos ou não para as oitavas. Novamente o Anthony foi eleito o craque do jogo. Apesar de não ter jogado tão bem. Fez o gol e tal. Mas de resto ele não apareceu tanto. Agora vamos ver a nossa real situação. Tudo está caminhando. Apesar dos pesares. A gente está muito com o pé nas oitavas. Já que Brasil e Turquia tem dois de saldo positivo. Quatro pontos. A gente vai encarar o Canadá. Na teoria o pior time. E a gente joga por um empate. Ou até mesmo podemos perder por 1x0. Porque independente do resultado. Turquia e Polônia. Um dos dois não vai. É só apenas um, né? O Turquia ou Polônia pode nos passar. Então está tranquilo, cara. É só não ser goleado. Marrocos e Alemanha. Marrocos seis pontos. Venceu também. Caraca, velho. Marrocos é bom demais, irmão. E olha a Inglaterra e Estados Unidos. 100% no grupo A. Portugal e Itália já dão adeus. No grupo B. Hungria e Costa Rica. A Hungria já se classifica. A Zebraça. Arábia Saudita e México. Croácia ainda tem chances. Mas Senegal já está eliminado. Mesma situação, não. No grupo D. Todo mundo ainda sonha. E a Holanda está na primeira. No grupo E. Japão, Bélgica e Eslovênia estão nas putas. Até o Paraguai, que está lá em quarto. Ainda tem uma combinação. E eles têm chances. Agora um que já está garantido nas oitavas. É a atual campeã. A seleção argentina 100% no grupo F. E a artilharia da Copa. Olha só. O húngaro com 3 gols. Também tem o Aziri da Arábia Saudita com 3. E o Anthony lá em segundo com o Harry Kane e companhia. Ambos com 2 gols marcados. Vamos ficando por aqui. E no próximo episódio a gente volta com muito mais. E no próximo episódio a gente volta com muito mais.